Hoje é dia de bacalhau da Noruega com molho de manjericão, vem comigo aprender! Oi, oi pessoal! Páscoa chegando e ó, receita espetacular de bacalhau da Noruega com molho cremoso, gente, de manjericão e ainda os legumes salteados, tudo de bom, receita prática, então vamos lá aprender! Pra essa receita aqui a gente vai usar 3 lombos de gados morrua da Noruega após dessalgar e é só você pegar uma panela grande, tá bom? Deixa ali no fogo, começou aquelas primeiras bolinhas você acrescenta 2 folhas de louro e também os lombos de bacalhau da Noruega e o importante é não deixar ferver, tá bom? Deixa cozinhando aí por mais ou menos uns 6 minutinhos depois desse tempo você retira com delicadeza, espera esfriar e em seguida retira a espinha central pega o refratário, passa uma camada fina de manteiga, seca os lombos com papel toalha e vai acomodar eles com a pele voltada pra baixo por cima você vai ralar um pouquinho de noz moscada a gosto em cima de cada um você vai colocar um tabletinho de manteiga pequenininho ao todo a gente vai usar uma colher e meia de sopa e pra dar uma perfumada também uma folhinha de manjericão agora leva ao forno pré-aquecido a 160 graus e deixa por cerca de 30 minutos o autêntico bacalhau da Noruega vem lá das águas frias e cristalinas dos mares que circulam o Polo Norte na Noruega ele é 100% natural porque ele é só peixe, sal e mais nada e é sustentável, gente pois existe a rastreabilidade em toda a cadeia de alimentos desde a área onde foi feita a pesca até os detalhes sobre a saúde dos peixes a Noruega é um dos primeiros países do mundo a introduzir esse sistema incrível, né? Então agora vamos para esse molho de manjericão delicioso e super prático de fazer em uma panela você vai colocar uma colher e meia de sopa de manteiga assim que derreter você acrescenta um terço de xícara de farinha de trigo e mexe com um batedor de claras deixa cozinhando em fogo baixo por uns dois minutinhos em seguida começa a acrescentar uma xícara e meia de leite aos poucos sempre mexendo, quando terminar de acrescentar pode temperar com um pouquinho de sal e assim que levantar a fervura você deixa cozinhar por mais um, dois minutinhos agora você retira do fogo, deixa esfriar um pouco, eu gosto de ficar mexendo bastante assim e quando reduzir um pouco a temperatura é só colocar bastante folhas de manjericão, gente esse molho fica um espetáculo agora vamos para os legumes em uma panela eu acrescentei duas colheres de sopa de azeite de oliva 150 gramas de mini tomates e deixei dar uma refogada depois acrescentei uma cenoura deixei refogar mais um pouquinho e finalizei com a cebola roxa e a mandioquinha e ó, a mandioquinha, gente, foi o único deles que eu cozinhei um pouquinho então como eu fatiei ela bem fininha e eu deixei a água ferver, assim que ferveu eu joguei e deixei por um, dois minutinhos aí é só você deixar os legumes ali no ponto que você quiser e já pode servir esse prato maravilhoso receita super fácil de preparar e deliciosa com autêntico bacalhau da Noruega olha que pétala maravilhosa façam aí na casa de vocês beijo, beijo e até a próxima receita tchau, tchau tchau